Oi amicas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui falar sobre um assunto que muitas meninas têm me perguntado que é sobre as minhas tatuagens. Bom, quando eu comecei a fazer vídeo eu já tinha uma tatuagem, só que ela era mais escondidinha então quase ninguém o via. Agora eu tenho umas tatuagens mais amostras, então vem chamando mais atenção. As meninas perguntaram sobre várias coisas. O que eu acho de tatuagem em garotas? Porque muita gente me considera meio que patricinha então elas acham que às vezes uma tatuagem não cairia tão bem no meu estilo de vida que, por exemplo, eu gosto de rosa. Gente, eu acho que isso não tem nada a ver. Eu acho que garotas, garotos não tem exatamente assim, pode ser um senhor de idade, uma senhorinha. Eu acho que não tem muito a ver isso. Eu acho que se quiser ver uma arte, achar legal e quiser imprimir ela no corpo eu gosto, eu acho bonito, entendeu? Eu fiz minha primeira tatuagem, me perguntaram muito isso, a idade. Eu fiz minha primeira tatuagem, eu tinha 13 pra 14 anos, acho que eu tinha 14 anos. Exatamente 14 anos. Se eu não me engano. Foi por ali. E realmente, Madu, sua louca! Sim, gente, eu fui retardada. E assim, na realidade, minha mãe foi junto comigo porque precisava de autorização mas eu tinha várias amigas que tinham feito tatuagem sem autorização dos pais, o que não pode, tá? Tipo, o tatuador que é de confiança, ele só vai te tatuar se você tiver autorização dos seus pais. Minha mãe acabou indo comigo porque assim, eu era meio, talvez eu ainda seja, seja meio assim, marrenta, sabe? Quando eu bato o pé e coloco aquilo na minha cabeça, eu quero, eu quero, eu quero e acabo fazendo de qualquer jeito. Então, eu acho que uma coisa que foi muito fantástica da minha mãe foi ela falar assim, não, se você quer mesmo, não tem jeito, não há tanto que tire isso da sua cabeça. Eu vou com você pra você não fazer uma merda em qualquer tatuador, em qualquer lugar, pegar uma doença com uma agulha, sei lá, entendeu? Hum, tem outro ano, né, gente? Acho que não, né? Enfim, e aí, a minha mãe fez, tipo, meio que o que eu faria com a minha filha, talvez. Mas eu não tô falando que a minha mãe fez o certo ou que minha mãe fez o errado e que eu estava certa ou que eu estava errada. Enfim, minha mãe detesta tatuagem, ela não tem nenhuma. E assim, é muito difícil pra ela aceitar as minhas até hoje, mas em toda tatuagem que eu faço, ela vai comigo. Ela só não foi em uma que quem foi foi meu namorado, mas ela sabia da tatuagem. Então, vamos lá. A primeira foi essa daqui. Na realidade, não foi ela. Foi um nome aqui embaixo que eu tinha escrito o nome de um namorado, que foi que a minha mãe foi comigo. Minha mãe não queria... Deixa eu voltar aqui pra falar pra vocês. Peraí, que eu abri aqui a calça pra mostrar. Os shorts, né? Na realidade, assim, a minha mãe... Eu namorava com um garoto que era um pouco mais velho e a minha mãe não concordava que eu tatuasse o nome dele, ok? Nosso relacionamento, assim, eu tatuei o nome do cara, passou menos de um mês e ele terminou comigo. Então, assim, foi muita piração. E aí, minha mãe falou pra mim pra que eu fizesse... Sei lá... Já que eu queria tanto fazer, que eu falei que ele era o amor da minha vida e blá blá blá... Gente, não. Tive outros amores da minha vida melhor que ele, graças a Deus. Mas, enfim, ele também era um fofo comigo, mas... Não. Não, não era o amor da minha vida. Eu achava que era. E aí, minha mãe e os tatuadores tentaram me convencer de fazer só uma letra. A primeira inicial do nome. É... Gente, eu tô sentindo que meu batom tá todo emburrado. Mas ok. E aí, deve estar mesmo. Mas tem problema. E aí, a minha mãe, ela queria que eu fizesse a letra dentro de um coração que depois pudesse pintar. Ah, os tatuadores também queriam, mas não. Eu quis tatuar o nome mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu fui voltando aqui, né? Fui e tatuei o nome do Diacho aqui. Aí, a gente terminou, lógico. Aí, eu fiz uma tribal e essa borboleta. Não gostei. Fiz três sessões da laser pra tirar. O laser só manchou e machucou. Aí, eu acabei fazendo uma lotus, mais uma borboleta. Umas ondinhas do mar embaixo, assim. E aí, ficou isso aqui. E aí, na realidade, eu precisaria... Deixa eu fechar aqui os botões dos shorts. E aí, eu precisaria pintar ela novamente. Mas eu gosto de tatuagem envelhecida, assim. Então, eu pretendo deixar ela assim do jeito que ela tá. Até mesmo porque eu já machuquei muito ela, né? Na realidade, era um nome. Aí, virou uma tribal, uma borboleta. Fiz três sessões da laser pra tirar. Não consegui tirar. Machuca muito a pele. Então, tem que ter muita certeza do que você vai fazer. Gente, e nome de namorado, eu nunca recomendo na face da terra. Nem de namorado, nem de esposo, nem de marido, nem de... Nada. Entendeu? Nome de filho, talvez eu fizesse. Não sei. Eu acho que nem isso, gente. Que eu fiquei traumatizada. Ai, me deu uma apontada no meu rim agora. Eu tenho problema... Ai, no rim... Eu acho que eu não bebi água hoje. Gente, bebam água. Ai, caraca. Tá, enfim. E aí, eu fiz... Ainda bem que foi só uma apontada. Não, isso tá doendo mais, eu acho. Ok, meu rim rindo está aqui, provavelmente. E aí... Eu falo muita besteira, né, gente? No meio do vídeo. Vocês querem saber sobre a tatuagem? Tatuagem. Vamos lá, então. É aí, eu fiz essa daqui. E aí, eu vou deixar ela assim mesmo. Não pretendo mexer mais nela. Porque eu acho que eu já mexi. Já foi muito sofrimento pra uma vida. Depois dela, minha segunda... Foi? Eu acho que a minha segunda foi essa chave. Não, eu acho que foi o coração. Ó, eu acho que a minha segunda foi essa. É um coração no pé. Que foi a que minha mãe não foi. Meu namorado foi comigo. E meu namorado da época, né? Porque eu não namoro mais. Enfim. Gente, meu pé ficou horrível, assim, mostrando desse jeito, né? Meu pé é bonito, pessoalmente, tá? E a posição, né? A pessoa também falta colocar atrás da cabeça. Ok. Esse coração, eu fiz em homenagem ao meu avô, que faleceu. E eu fiquei assim, eu passei um mês no hospital com ele, né? E ele faleceu na minha frente, tipo, de mão dada comigo. E quando eu ia visitar ele no hospital, ou quando eu ficava com ele, eu fazia um coraçãozinho, assim, pra ele. Na porta. Tchau, vou fazer assim, né? Porque tinha que vir tomar banho, né? Tal. Mas eu fiquei praticamente todos os dias com ele. E aí, eu fiz um coraçãozinho com a mão. E aí, eu acho que esse coraçãozinho, o coração, assim, o formatinho do coração, ficou meio dele, sabe? Foi uma homenagem pra ele, sempre que eu olho pro coração, eu lembro do meu avô. Querido. Vou onde se eu estiver, né? Então, o que mais? A terceira que eu fiz foi essa chave. E aí, todo mundo me pergunta, qual é o significado dessa chave? Gente, eu amo essa chave. Ah, gente, na realidade, eu estava fechando um ciclo da minha vida e abrindo um outro. Eu não acho que tatuagem, necessariamente, você precisa ter um significado. Pode ser que você não tenha nenhum significado. A minha tinha, eu estava fechando um ciclo e abrindo um novo ciclo da minha vida. Que, na realidade, meio que eu não dei continuidade. Mas, enfim, ela ainda tem o mesmo significado pra que eu possa conseguir fazer esse ciclo reabrir. Então, a chave é o poder de abrir e fechar, né? Essas portas, esses ciclos. Eu pensei assim, né? E é uma chave em provençal, ó. Assim. Ela foi a terceira. Aí, depois, eu fiz o cabide da mão, se eu não me engano. Que significa moda. Tem gente que pergunta se tem alguma coisa escrita. Não é. É tipo um provençalzinho, assim. Mão, gente. A tatuagem realmente fica bem mais clarinha. Com o tempo, eu tenho que retocar. Toda tatu tem que retocar, né? Mas a da mão, ela clareia muito mais rápido. Minha mãe tem esperança que um dia suma ainda minhas tatuagens. De tanto ficar claro. Depois, eu fiz essa pena no estilo maori. Assim, é uma pena de ponta de escrita. Que tem tudo a ver. Porque eu amo escrever. Já já a gente tá publicando o meu livro aí, se Deus quiser. E eu sou formada em psicologia, né? Eu adoro escrever sobre psicologia também. Estou voltando com o projeto agora dentro da psicologia. Eu não falo muito sobre isso aqui. Porque eu acho que não tem muito a ver, né? Com o assunto. Mas, enfim. Então, eu amo escrever. Então, eu fiz essa pena maori de ponta de escrita. Assim. Depois dela, eu fiz essa daqui. Ai, gente. Pera aí. O contorcionismo aqui tá bom o negócio. Pera aí. Eu fiz essa daqui. Ai, gente. Vocês estão conseguindo ver? Pera aí. Essa daqui, olha. Na parte de dentro do tornozelo, ó. Pra quem não conhece, ela é o símbolo... Vai falar, nossa, é um tridente do diabo. Não, não é. É... O que eu tô tocando? Ah, na rua. O que que é? É o símbolo da psicologia. Entendeu? Então, eu ganhei do meu tatuador, que é o Tchuka. Beijo. Eu ganhei do Tchuka no meu aniversário. E também meio que foi um presente de formatura. Porque eu tava no último ano da faculdade. Foi agora. Então, é o símbolo da psicologia na parte interna aqui do pé. Tá? Depois, eu fiz uma câmera aqui. Com a minha melhor amiga. Com a Lele. Lele. Ela sabe da história. Amiga, você sabe da história, né? Muita gente veio falar assim. Ai, vocês não são mais amigas. Não, não, não. Você arrependeu de fazer tatuagem da amizade? Não, não me arrependi de fazer tatuagem da amizade. A amizade continua. Só que a gente não gostou muito de como ficou a câmera. A gente tinha gostado do desenho. Gostamos na hora que fizemos. Mas depois, parece que ela ficou meio vaga num contexto. A câmera tem tudo a ver com a gente também. Com a nossa amizade. Enfim. A Lele, que me fotografava assim. Quando a gente tinha mais tempo. Enfim. Então, a gente adora esse universo. E tinha um coraçãozinho que o meu era rosa e o dela era o verde. Porque eram nossas cores preferidas. E aí, eu acabei cumprindo porque eu não estava satisfeita com a câmera. Ela também não está com a dela. Ela pretende cobrir também. Ela gosta, mas não gosta. Eu também gostava, mas não gostava. E aí, eu estou em processo de cobrir ainda. Ainda falta mais uma mão aqui, né? Tipo, fazer. E aí, eu cobri com esse botão. E depois, eu fiz o caule que vem até aqui. Aqui, eu pretendo continuar fazendo outras tatuagens pretas. Mas assim, todo mundo fala. Você vai tapar seu braço, Madu? Fechar seu braço? Não, não pretendo fechar meu braço. Mas assim, eu pretendo fazer mais uma desse lado aqui, talvez. E não sei. Eu queria fazer um unicórnio aqui. Com umas asinhas, assim. Ou uma libélula. Mas eu acho que a minha mãe, ela infarta. Então, muita calma nessa hora. Porque eu amo muito minha mãe. Não quero que ela infarte. Então, vamos com calma, né? Aí, depois, eu fiz essa daqui, olha. Que é um coração. Deixa eu chegar perto, pra vocês verem. Escrito família, de um lado. Aí, tem um pingentinho. E do outro lado, tem tipo um babadinho. E fiz... No mesmo dia, quem fez foi a Lila. Uma amiga minha, pra mim. E aí, eu escrevi o V, alright. Que significa, vai dar tudo certo. Ó. Em inglês aqui. Na coxa. Ela fica mais ou menos, olha. Na altura do... Shorts. Não sei se vocês estão vendo. Ela fica mais ou menos na altura do shorts. E eu amei ela. E essas foram as minhas últimas. Ah, não. Tem a do dedo. Minha última foi essa do dedo. Que... Deixa eu chegar perto, pra vocês verem. É um castelo. Com a lua em cima. A minha mãe tem uma marca de nascença que parece com essa lua crescente. E aí, eu fiz meio que em homenagem a ela. E... Ela não pode falar... Não pode falar que foi em homenagem, porque ela não gosta dessas coisas. Principalmente a homenagem através da tatuagem. Mas... Foi mais ou menos isso. E... Eu fiz um castelo. Castelinho. Dá pra ver direitinho? Acho que dá pra ver melhor, ó. E aí, ficou assim. Ele ainda tá em processo de... De escamar, enfim. De tirar a casquinha. Ela vai ficar um pouquinho mais fina o traço. Assim, um pouquinho mais clara. Um castelinho. E... É basicamente isso. Muitas meninas vieram me perguntar o que eu achava de tatuagem. Pra quem tem alguma religião. Assim, eu não tenho nenhuma religião. Mas eu vou aonde me chamarem. Que estiver falando de Deus, de amor, de caridade, eu tô indo. Então, se me chamarem na católica, eu tô indo. Se me chamarem... Às vezes eu vou na congregação cristã com a minha mãe. É... Que é uma igreja, assim, que é um pouco mais restrita quanto a esse negócio de tatuagem. Enfim. Mas eu me sinto super bem. Acho que ninguém tá olhando pras minhas tatuagens. Ninguém nunca falou nada diretamente pra mim. Então, nem me incomodo. Aí, às vezes eu vou no centro espírita. Eu vou, assim, onde eu me sinto bem e me convidarem, meu coração tocar, eu vou. Então, eu acho que é muito isso. Eu acho que Deus toca no seu coração. E eu acho que tatuagem também é isso. Se Deus tocar no seu coração e falar assim, olha, não faz tatuagem não. Ou então, sei lá, alguma coisa do tipo que vai te pesar. Eu acho que você não deve fazer. Você deve ouvir o que Deus tá falando no seu coração. Eu acredito que Deus não fala isso pra mim. Pelo contrário. Eu fico feliz quando eu faço uma tatu. E eu acho que, tipo, ele fica feliz com a minha felicidade. Ele não tocou no meu coração ainda e falou, chega, entendeu? Tipo, para de fazer tatuagem. Então, eu continuo fazendo. E eu postei uma foto no meu Instagram falando que esse vídeo ia ao ar, enfim. E eu falo que o nosso corpo é como se fosse um templo, né? Que Deus, eu acho que, tipo, no meu entendimento, no meu humilde entendimento, cada um aí... Gente, não vou discutir sobre religião, tá? Mas, assim, no meu entendimento, Deus, ele te dá uma alma dentro de um corpo, que é dentro de um templo ali pra você habitar, né? Esse templo é temporário. Esse corpo é temporário. E você tem que cuidar dessa casinha, né? Pra sua alma, pro seu espírito, enfim. E eu acho que, já que é a nossa casinha, por que a gente não pode decorar ela? Então, eu acho que é a mesma coisa que pintar cabelo, mas tudo bem. Aí, depois o cabelo cresce e você fica com a cor original. Mas é que nem colocar silicone. Você não vai mais tirar o silicone, você vai ficar lá. Não era seu, você não nasceu com aquilo. Então, será que Deus não gosta de gente que põe silicone? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que Deus tem mais o que fazer do que ficar se preocupando com isso, talvez. Mas, sei lá. Enfim, e eu acho bonito, eu acho que ele quer me ver feliz. E eu fico feliz quando eu faço uma. Gente, é mais ou menos isso. Vamos contar quantas eu tenho, que eu nunca conto. Um, dois... Um, né? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, né? E dez com a da coxa. Então, são dez tatuagens, pra quem pergunta. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que, eu acho que você tem que ter certeza do que você quer. Porque, olha só, eu já fiz duas vezes a das costas. E tive que fazer essa, a cobertura dessa também da câmera. Então, cobrir não é fácil. Não fica bonito depois. Não fica do jeito que seria uma tatuagem normal, né? Tipo, de primeira, assim. Então, eu acho que você tem que ter certeza do que você vai fazer. Eu sei que na hora parece que você tem certeza. Por isso que eu fiz, né? Mas, enfim. Tenha mais certeza, entendeu? Porque não é fácil. É sofrimento pra você mesmo. Ter que ficar refazendo o negócio. Às vezes pode ser que não fique bom. Então, assim, você vai ficar com aquilo pro resto da vida no seu corpo, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo e do tema tatuagens, não se esqueça de se inscrever no meu canal, de dar um joinha aqui e comentar aqui embaixo, que super me ajuda. Big beijo pra vocês. Tentando postar vídeo sempre de segunda, quarta e sexta. Me ajudem a conseguir. Entendeu? Ontem eu não consegui postar vídeo que foi sexta. Esse vídeo está indo no sábado. Tentei avisar lá. E vai estar lá no meu Snapchat quem são as ganhadoras do livro. Beleza? Dos livros, né? Que foram dois no Doce e uma história de amor dessa vez. Big beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijo da tatuadinha aqui. E tchau!